Eu queria lhe dizer cantando O que sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande Que não cabe numa canção Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça pela última vez Eu só quero lhe mostrar meu rosto E as marcas que esse amor me fez Quantas vezes já lhe disse isso Isso você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde E hoje você se esconde O mundo sabe que deixei O mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde Onde o mundo sabe que você mexeu O mundo sabe que deixei Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava Em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me amar Me amar Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Se está por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Se você quer um alguém que goste só de você Que não lhe deixe na mão e não lhe faça sofrer Se você já se cansou de viver na solidão Confie em mim Aceite o meu coração Se você gosta de ouvir velhas canções de amor Se já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou Se você sonha viver uma bonita paixão Confie em mim Aceite o meu coração Você procura o amor Eu procuro também Já que você me encontrou Deixe eu ser esse alguém Você procura o amor Eu procuro também Já que você me encontrou Deixe eu ser esse alguém Se você gosta de ouvir velhas canções de amor Se já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou Se você sonha viver uma bonita paixão Confie em mim Confie em mim Já que você me encontrou Já que você me encontrou Deixe eu ser esse alguém Você procura o amor Eu procuro também Já que você me encontrou Já que você me encontrou Deixe eu ser esse alguém Você procura o amor Você procura o amor Eu procuro também Já que você me encontrou Deixe eu ser esse alguém Deixe eu ser esse alguém Você procura o amor Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Que ficou aí sozinha E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Se ela soubesse que eu a amo E que estou sofrendo tanto Com saudade dos seus beijos Ah, se eu pudesse estar agora Nos braços do meu amor Eu seria mais feliz Bem mais feliz Bem mais feliz Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Que ficou aí sozinho E ficou pensando em mim E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Se ela soubesse Feliz 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 Feliz